Música We're in a wedding counter, baby Rambi going crazy Pôdei a shit all trippy Tenho anche na minha frente Sinto em basta, dá-me em cima Datas da rep, sabra, tem Mas já dei os crios no dia Vejo o WhatsApp dentro da série Minhas próprias quem desvia Se não for na fé no range Quando chego, mudo cima Eu sou aquele nigga tem avisado Pra terem cuidado Eu sou aquele nigga tem gasta voltas Hacendo susqueiro, acabas queimado Eu sou aquele nigga, boy drip, too hard to find Mas a voz tá em todo lado Mas não sou do tipo de nigga que fica com a bitch Pra depois ficar postado Yeah, bem ligado, esquivo tipo Nada, niggas falam enquanto eu tô na estrada Vejo niggas a meter barreira Mas eu sou um carinha tipo Messi Marca, vem em baixo, nigga esquece Tiagra, meus chusão da cor da neve Sangra, tem uma baby que tá comigo Mas admitiu que não merece Barra! Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá Boitamente é boi de niggas a sabula We vão precisar de cabula Rala pras babies que eu tive com cabula Leva we mesmo com esboço Raga os piso no pescoço Parte de cama não é a doce Ouro barra, olho grosso Medo de ficar famoso Tem um S na minha fé Sinto em bastem, dá-me em cima Tantas sarras a pra ser Mas já tenho quejo dias Vejo quiza, tenta ser Minhas cópias, pindem dias Se não for na fé no range Quando eu chego, mudo cima Mudo cima Quando eu chego, mudo cima Mudo cima Quando eu chego, mudo cima Vengo S na minha fé Sonho em bastem, dá-me em cima Se não for na fé no range Quando eu chego, mudo cima Eu sou do niggas, perdo tempo A bicha fala muito Eu sou do niggas, se não tiver perdida Então não quer dizer que tamo juntos Eu sou do niggas, se o assunto não for mano E vou pedir pra mudar de assunto Esse niggas contém muita coisa Mas pra não dizer que um gajo fala muito Mano, explica aí Vino intenso, quase se deixa cego Molho pulsas quando eu chego Elas se entregam, mano, e eu não nego Tanta novinha, vou abrir um colégio Quando respiro, caem, sigo pedo Senão andam pra escola, tua luta no médio Só vos respondo quando to com tédio Chamei os bombeiros, porque eu cuspo incêndio Mano, sai da frente, olha o clima da mudar O meu fio é afiado, esse bito vai cortar Liga minha mente, já não para de criar E eu tenho desafiado ela sempre a trabalhar Mano, então não tens, tu nunca faz igualar Um gajo deve ser soldado, porque isso não é cantar Teve ter cuidado, madafuck é trevistar Weak não tem só a solo que eu vi comparar Olhem pros números, eles não mentem Apreciam o que eu faço, aquecéticos sentem Em vez de tentarem competir com o mestre Deviam tentar entender o que sentem Curtem, mas não me sem amor e ódio Liga e não me querem ver mais no polio Os apertados trouxemos imônio Dash music é um elemento atome Tchau 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 Tchau